Mesmo diante de um cenário de crise econômica, a previsão das receitas para o crescimento do produto interno bruto para a Bahia é de 1,6%, considerado superior ao de 2016. A projeção de desenvolvimento na economia está na LDO, prevista para 2017, entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Nilo. Entre as prioridades do governo está a educação com o programa Primeiro Emprego, a segurança pública, programas sociais e obras de infraestrutura. Nós temos prioridade, por exemplo, na educação é o Primeiro Emprego, que é um programa, que é a verdadeira obsessão do nosso governador, oportunizar os jovens o Primeiro Emprego, dentro do programa Educar para Transformar. Temos prioridades na área de segurança pública, que é um fortalecimento do programa Pacto pela Vida, com o policiamento preventivo e também com a questão da infraestrutura dos presídios, construção de novos presídios. Existem prioridades na área de logística e infraestrutura, sobretudo aqui na região metropolitana, com a mobilidade urbana, os corredores estruturantes, o metrô. O presidente da Casa Legislativa também considera este um cenário difícil para a economia do Brasil, mas ressalta que o projeto segue para a tramitação na Casa. É um momento difícil, a economia passa por grave crise econômica, mas espero que o próximo ano, 2017, seja um ano positivo para a sociedade baiana. Espero nós voltarmos a crescer. Ainda em relação ao momento político do país, ele disse o que espera que ocorra depois do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Primeiro, fiquei triste, porque eu considero um golpe. Ela foi eleita por 54 milhões de votos e 367 deputados caçaram o seu mandato. Agora, vamos torcer que o Brasil melhore e não vou fazer a política quanto pior melhor. Eu acho que nós vamos fazer a oposição, mas a oposição ao presidente Michel Temer, não a oposição ao Brasil. Então, eu acho que vai ser um momento diferente e espero realmente que a retomada decrescimenta. Agora, eu não creio em presidente que não tem respaldo popular. Então, eu acho que vai ser um momento diferente.